Pra quem tem acompanhado as notícias da Itália, sabe que essa história de coronavírus começou aqui no início de 2020, por volta de fevereiro, que foi quando identificaram o paciente zero, ou paciente um, né, na verdade. Identificaram a pessoa, né, que começou essa história toda aqui na Itália. Porém, essa semana, os últimos dias agora, saiu uma reportagem em vários jornais aqui da Itália, dizendo que, na verdade, o coronavírus circula na Itália há muito mais tempo do que a gente imagina. Bom, e como começou toda essa questão aí de coronavírus estar rolando aqui na Itália há muito mais tempo? O Instituto do Câncer de Pulmão de Milão desenvolveu uma pesquisa, onde foi estudada a amostra de sangue de pacientes que estavam realmente fazendo exames sobre câncer de pulmão, e ali foi detectado que essas pessoas já teriam anticorpos cinco meses antes do primeiro paciente na Itália, que seria por volta, mais ou menos, de setembro. O que contradiz outros estudos que têm recentemente na Itália que o primeiro coronavírus, que passou do animal para o primeiro ser humano, teria sido em outubro, um mês depois. Como eles chegaram a esses resultados? Esses mil pacientes, foi 900 e pouquinhos que participaram, realmente apresentaram esses anticorpos que datariam uma pequena porcentagem, 14%, em setembro e o restante a partir de fevereiro. Isso começou a gerar várias polêmicas e não só esse Instituto do Câncer de Milão, mas também a Universidade de Siena começaram a estudar mais essas amostras para ver, então, quais que seriam a porcentagem de pessoas que já teriam esses anticorpos e como que isso funcionaria. Engraçado, quando eu comecei a ler essa reportagem, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que em outubro do ano passado, de 2019, eu e o Christian fizemos uma viagem para a Polônia, onde nós passamos muito mal. Vocês não têm ideia. A gente deu uma febre que não abaixava. Era uma febre, assim, tão alta, tanto que a gente resolveu adiantar a viagem, nós íamos ficar não sei quantos dias na Polônia e reduzimos, viemos uns três dias embora porque a gente estava quase morrendo de febre lá, foi um negócio bem punk e eu falei, vamos embora porque se a gente foi internado no hospital na Polônia a gente está lascado, imagina falar polonês aqui. E também foi basicamente os sintomas, é tudo muito parecido, tanto que depois que a gente voltou dessa viagem, uns cinco dias, a gente ficou mais ou menos uns cinco dias na Polônia, uns cinco dias aqui na Itália e depois a gente passou mais uns cinco a oito dias fora. A gente foi para Londres, Paris e Alemanha e lá eu voltei a passar mal tudo de novo. Na Alemanha, então assim, basicamente eu fiquei uns 15 dias passando muito mal. Na Alemanha piorou e eu tive também que adiantar a volta aqui para a Itália e quando eu cheguei aqui eu fui numa médica e eu fui diagnosticada com um tipo de hipnomonite. Na verdade ela estava com um pouco de dificuldade para falar o que eu tinha, só que ela falou que eu dei um problema grave de pulmão. E engraçado, o Christian estava no celular lendo uma reportagem que um ex-jogador de futebol famosíssimo aqui na Itália, teve o mesmo laudo e os mesmos sintomas que eu tive naquela época. Aí você vai me perguntar, Priscila, você já fez um teste para saber se você teve o raio do vírus ou não? Não, não fiz e talvez nem farei. Mas realmente durante muito tempo a gente veio comentando que a gente acha que a gente pegou essa bagaça. Essa pesquisa aqui saiu aí, como que os italianos estão reagindo em relação a isso? Seguinte, gente, tem um pouquinho de controvérsia, por quê? Quando você fala que essas pessoas já tinham anticorpos, pode ser que nesses exames ou outras pessoas, quando é analisada a amostra de sangue, você possa desenvolver anticorpos falsos. Então não significa necessariamente que era aquele coronavírus, porque o que aconteceu? Todas essas pessoas, teoricamente, de acordo com esse estudo, foram assintomáticas. Então as pessoas que contraíram o vírus naquela época não tiveram essa reação forte como o de agora, até porque o vírus vem mutando, etc e tal. Então eles estão com esse dilema. Uma parte dos especialistas e cientistas dizem que sim, realmente o vírus já estava aqui na Itália setembro do ano passado, muito antes de fevereiro, quando tudo isso estourou. E outras pessoas alegam que foi a partir de outubro e que na Itália realmente começou apenas em fevereiro com o paciente número 0 ou número 1, eu não me lembro agora se é 0 ou 1, lá em Codonho, no norte, onde tudo isso começou. E para vocês saberem mais sobre números, dados e o nome dos institutos e cientistas, tem um post no blog bem completinho sobre esse assunto, depois no final do vídeo você pode clicar aqui embaixo e ir lá ler tudo que eu deixei bem preparadinho para vocês. E aproveitando esse tema aí de que descobriram que o coronavírus está na Itália há muito tempo, que eu particularmente acredito, mesmo que ele tenha sido mutado. Também é muito complicado, gente, isso, porque a questão do vírus, ele pode ter sido confundido com outro coronavírus de uma gripe qualquer, então é realmente um pouco complicado. Mas falando nesse assunto, vamos falar sobre a vacina. Muita gente tem me perguntado se mudou alguma coisa e como que está isso atualmente aqui na Itália. Sim, mudou bastante coisa. No início, o primeiro-ministro estava falando que a vacina seria mais ou menos em dezembro, eu até já fiz um vídeo sobre isso para vocês e agora mudou um pouquinho a questão das datas. Eles acreditam que começarão a vacinar as pessoas em janeiro de 2021, lembrando sempre aquela parada, eles vão dar prioridade para as pessoas mais velhas, as pessoas que são consideradas um fator de risco e também para os profissionais da área da saúde. O plano do governo é que até setembro de 2021, grande parte da população seja vacinada. E como que a população está reagindo em relação a isso? A população italiana não tem reagido bem a essa questão da vacina e essas próprias pesquisas já relataram isso e o Ministério da Saúde começa a ficar preocupado, porque de acordo com eles, pelo menos 60% a 80% da população precisaria ser vacinada para realmente eles terem uma eficácia e realmente as coisas começarem a melhorar. Por que as pessoas estão com muito pé atrás? Recentemente agora saiu uma matéria, essa semana literalmente, sobre um tal de um patentino, que seria um cartão, digamos assim, onde vai constar todas as suas informações e também onde você vacinou, qual vacina você tomou, quando foi que você tomou, tudo isso vai estar nesse cartão. Confesso para vocês que desde março a gente vem aí num controle do governo muito grande, em tudo que a gente faz. Não pode sair de casa, se sair de casa é assim, assado. Isso mexeu com muita gente, inclusive com a gente aqui em casa. Então você já fica muito cabreiro. Quando lançaram essa parada de patentino, o próprio nome, deu uma coisa meio ruim em muita gente. Então a gente ficou meio assim, beleza, mas qual é a necessidade disso, sendo que não seria mais um procedimento de vacinação normal, como já acontece na Itália? Então o que acontece? Eles estão falando tudo isso para um bem maior, que é a questão realmente de controle da saúde, etc e tal, mas por outro lado desenvolveu um medo nas pessoas em relação a onde tudo isso vai chegar, como que funciona isso e etc. Então assim, grande parte da população está realmente dividida, ainda o pessoal está mais em dúvida ainda se o governo vai fazer com que isso seja obrigatório. O problema é que, qual o medo das pessoas? Mesmo que não seja obrigatório, beleza Priscila, sei lá, vai ser igual vacina da gripe. Os velhinhos de tantos anos têm que vacinar. O problema é que, se você não for obrigado, tá bom, você não se vacina, mas quais serão as consequências disso? Eles vão te proibir de fazer viagens internacionais? Você vai poder fazer qualquer outra coisa? Ou você só vai poder sair do seu país, entrar em um ou outro, se locomover com a vacina? Automaticamente ela passa a ser obrigatória. Então realmente tem gerado muitas discussões. Comenta aqui como é que está na sua cidade, no seu país, essa questão da vacina, como que as pessoas estão lidando com isso, também com as regras locais que vocês estão vivendo. Atualmente a gente está aqui em um lockdown, mas realmente as pessoas agora estão bem de saco cheio, então está todo mundo saindo. Não está como foi em março, tá? Apesar de estar tudo fechado, não como março, mas tem muita coisa fechada, as pessoas estão bem de saco cheio, inclusive nós. Porque realmente é uma coisa que está desenvolvendo, não só o problema de saúde, que ele existe, mas também problemas mentais decorrentes de tudo isso, problemas financeiros, etc e tal. Deixa aqui como é que está na sua região, qual que é a sua opinião em relação a tudo isso, e se vê no próximo vídeo do canal. Tchau!